Tua cor é o que eles olham, velha, xada Tua cor é o que eles olham, velha, xada Tua cor é o que eles temem, medo, medo Feira moderno, o convite é sempre igual Ó telefonista, se a palavra já morrer Meu coração é novo Meu coração é novo E eu nem li o jornal Nessa caverna, o convite é sempre igual Ó telefonista, se a palavra já morreu Independência ou morte Descanse um beijo forte A paz na terra vem 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 Vamos lá